Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, te beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado Tudo bem, e vão ver Um dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço do céu Fica com você, é como sonhar acordado Tudo bem, e vão ver O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o véu Depois vendi um assim, eu querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o véu Depois vendi um assim, eu querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Põe na metade, Amazonas Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Tenha dor, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, te beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado Tudo bem E não vê O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o véu Depois vendi um assim, eu querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor, virou brinquedo pra ti O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o véu Depois vendi um assim, eu querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau